Rolesinho de falco na pista à vista, nó de grau no morro Na pilota é o Luiz Silva com uma rádio criminosa Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Quer me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, e até não me causa problema Quer me dar, me dar, taco firme sem pena Mas sem se apegar, e até não me causa problema Quer me dar, me dar, taco firme sem pena Mas sem se apegar, e até não me causa problema Quer me dar, me dar, taco firme sem pena Sem se apegar, e até não me causa problema Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez, não sei quando eu como de novo É só o DJ Luiz Silva, porra, o queridinho da blogueirinha, tá ligado, tá ligado, tá ligado Rolêzinho de falco na pista à vista, nó de grau no morro Na pilota é o Luiz Silva com uma rádio criminoso Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez não sei quanto como de novo Se eu te comer uma vez não sei quanto como de novo Quer me dar, eu taco firme sem pena, mas sem se apegar É pra não me causar problema, quer me dar, me dar Taco firme sem pena, mas sem se apegar É pra não me causar problema, quer me dar, me dar Taco firme sem pena, mas sem se apegar É pra não causar problema, quer me dar, me dar Taco firme sem pena, sem se apegar Que é pra não me causar problema Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo Eu sou DJ Luiz Silva, porra O queridinho das vlogueirinhas Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado